Música Hoje no Jornal da Univates, primeira edição, duplicação da BR-386 reduz acidentes com mortes. Olimpíada Matemática reúne cerca de 2.300 alunos. Teve também a Olimpíada de Ciências e ainda o horário de verão é adiado em função das eleições e começa só 4 de novembro. Essas e mais notícias a partir de agora. Música Olá, boa tarde. A Petrobras anunciou na sexta-feira que o preço médio do diesel nas refinarias vai passar a ser de R$ 2,36 por litro para o período de 30 de setembro a 29 de outubro. Uma alta de 2,8% ante o período mensal anterior com uma atualização do valor referencial prevista no programa de subvenção do governo. Segundo a empresa, o valor de R$ 2,36 por litro corresponde à média dos preços de diesel rodoviário sem tributos praticados pela Petrobras em suas refinarias para o terceiro período da terceira fase do programa de subvenção estabelecido pelo governo após a greve dos caminhoneiros. Passados os oito anos do início da duplicação da BR-386 nos 33,4 quilômetros entre Estrela e Itabaí, é possível perceber uma redução no número de acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Destaque para as colisões frontais. A duplicação da BR-386 entre Estrela e Itabaí começou em novembro de 2010 e terminou em junho deste ano. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, houve uma redução de 30% no número de acidentes no trecho. Já de acidentes com lesões graves e óbito, queda de 50%. O grande causador desses acidentes graves é a colisão frontal. Numa pista duplicada, com um divisor, um canteiro central no meio, essa colisão praticamente vem a zero. Então a gente nos resta as notícias ruins, que são aquelas colisões transversais, que ainda continuam ocorrendo em razão dos locais de retorno. Então essas ainda continuam ocorrendo, em menor número, mas ainda continuam. Já as frontais não tem mais a ocorrência delas. Nos quatro primeiros anos de obra, a média de acidentes fatais era de 11 por ano. Depois da liberação, o número caiu para 5. A tendência é as pessoas que têm um veículo em condições tentar andar mais, imaginar que a pista agora permite andar. Mas tem que se ter a preocupação, que o trânsito é um local de uso coletivo. Tem pessoas e veículos que não vão conseguir andar a velocidade alta. Então tem que manter a velocidade que está nas placas. E as obras, elas acabam gerando ainda alguns riscos aos usuários. Então provavelmente agora com a liberação total do trecho, os 33 quilômetros, esses números devam ser melhores ainda. A gente torce, a gente trabalha para que esses números venham a zero. Pode não conseguir atingir todo esse objetivo, mas se a gente conseguir salvar uma vida, eu acredito que a gente já está fazendo o trabalho correto. Mobilidade e segurança são as principais vantagens da duplicação. A questão da mobilidade, ela aumenta bastante a tua condição de se movimentar com segurança. Você ganha tempo, e eu não estou dizendo para andar mais rápido, é que você não precisa perder tanto tempo, às vezes atrás de um veículo que está em uma velocidade muito baixa, um veículo carregado, algo assim. E a questão da segurança, a segurança principalmente, você tem uma condição de pista melhor, você tem uma tranquilidade maior e você acaba tendo uma segurança maior. O principal responsável pelo trânsito seguro continua nas mãos do motorista. Cada ação do motorista é responsável por voltar para casa. Lembrando sempre que a PRF agora está com o projeto da hashtag Fique Vivo, a sua ação faz toda a diferença. Então, a gente tem que ter, além de você não se envolver em ocorrência, tem a sua família esperando você voltar para casa. Então, mantenha sempre a segurança, o controle para voltar para casa seguro. O problema agora é a má condição do asfalto. O que nos cabe, e a gente tem feito isso rotineiramente, é levar ao órgão, ao DENIT, os problemas que a gente encontra. Seja de algum buraco que surgiu após um período de chuva, seja algum problema aí que a gente percebe que está tendo ali aquaplanagem, qualquer acidente que a gente percebe que tem uma relação direta com a condição de pista, a gente leva ao DENIT, solicita as adaptações e acompanha para ver se aquela adaptação realmente trouxe um benefício aí, reduziu a ocorrência ou deixou de existir ocorrência naquele ponto. Então, esse é o trabalho nosso enquanto órgão de fiscalização, mas a gente também tem a obrigação de levar ao DENIT, ao órgão de rodoviário, as nossas opiniões e a nossa solicitação de melhorias. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, tomada na quarta-feira da semana passada, preocupa eleitores em todo o país. Os ministros rejeitaram o pedido liminar do Partido Socialista Brasileiro, PSB, para evitar o cancelamento de títulos de eleitores que não passaram pela biometria. Em todo o país, cerca de 3 milhões e 300 mil brasileiros não vão poder votar. No Vale do Taquari, o número de cancelamento se aproxima de 3 mil. Microempreendedor individual pode solicitar o parcelamento de débitos das taxas. É só acessar o portal do Simples Nacional no menu CIMEI, Serviços, Opção Parcelamento. O número máximo de parcelas é 60 e o mínimo duas, sendo o valor mínimo de cada parcela de R$ 50. E a seguir, a Olimpíada Matemática reúne cerca de 2.300 estudantes. A Univates está com vagas em 41 cursos para ingresso em 2019-A. Interessados em concorrer, agora podem agendar a prova de redação ou pedir ingresso por meio da nota da redação do Enem dos anos de 2009 a 2017. Inscrições pelo site univates.br barra vestibular. E pela primeira vez no Centro Cultural, compositor e guitarrista Roberto Frejá sobe ao palco do Teatro Univates em dezembro com apresentação única. O show vai ser no dia 1º a partir das 9 da noite. Os ingressos estão disponíveis no site blueticket.com.br. Os valores variam de R$ 45 a R$ 180. Mais informações pelo telefone 3714-7000-5949 ou pelo e-mail teatro.univates.br Sexta-feira foi dia de Olimpíada de Matemática na Universidade do Vale do Taquarido. Em 2017 foram 2.228 alunos. Nesse ano, cerca de 2.300 participaram da 21ª edição da prova. 21 anos de Olimpíada de Matemática. Mais de duas décadas de história. Nesse ano, os números foram ainda melhores. 78 escolas, 27 cidades. Toda essa mobilização em busca de um objetivo. Instigar a resolução de problemas de forma criativa, através de uma prova de matemática. Então, todas as questões que são elaboradas, elas visam desenvolver a resolução de problemas de forma criativa, buscando desenvolver o raciocínio lógico, buscando a interação, porque a grande maioria dos inscritos se inscreve em duplas. Então, buscando a interação, a discussão das questões. Algumas questões são de marcar, outras precisam apresentar o desenvolvimento do raciocínio utilizado. A Tuzi e Maria foram uma das duplas que fizeram a prova. É um pouco complicado para fazer a prova, porque é a tua primeira vez, tu fica nervoso. Mas a prova foi bem tranquila, tirando as questões que a gente não conseguiu responder. Eu já vim para o Univetes e a prova, assim, foi de boa. Como ele disse antes, já teve umas questões que a gente não sabia, mas trabalhando em equipe, assim, eu acho que tudo se consegue. Além do foco no desenvolvimento dos jovens, a Olimpíada é uma oportunidade para eles conhecerem uma universidade. Cada vez mais a gente percebe que a Olimpíada, o evento Olimpíada, é a cereja do bolo. A cereja é aquele último ingrediente. Por quê? Porque as escolas sempre mais nos procuram, querendo preparar os seus alunos. Então, a gente já oferece agora, dentro do projeto de extensão, redes interdisciplinares, que tem como uma das ações a Olimpíada, a gente já está oferecendo uma oficina, chamada de raciocínio lógico. Nesse ano, foram 130 fiscais para trabalhar na prova. Que são estudantes de graduação de diferentes cursos. Quando a gente faz a distribuição, qual a sala que eles vão ficar, a gente fez um levantamento hoje, no início da tarde, quem já tinha desses 130 participado de uma Olimpíada, enquanto aluno do ensino básico, da educação básica. Mais da metade dos 130 levantaram o braço. Ou seja, antes eles estavam aqui como competidores da Olimpíada, e hoje eles estão aqui como estudantes de graduação fiscais da prova da Omo. Vai sair da tua cidade, tu vai para uma universidade que tu vai pensar, bah, quando eu crescer, eu quero vir para essa universidade. Eu quero vir estudar na Univates quando eu crescer. Já sabe o curso, Atos? Sim, culinário provavelmente. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, as condições permanecem favoráveis para pancadas de chuva aqui na região. Não se descartam pancadas fortes em alguns momentos, além de temporais localizados e volumes significativos. As temperaturas dependem do comportamento das nuvens. Nessa tarde, as máximas podem atingir os 28 graus. Amanhã, o dia deve ser de nuvens no vale, com chuva a qualquer momento. O risco de pancadas fortes e temporais isolados continua. Veja as temperaturas para amanhã na região. E a seguir, a gente continua falando de Olimpíada. O setor da construção cortou 195 mil postos de trabalho em um ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012 pelo IBGE. O total de ocupados na atividade encolheu quase 3% no trimestre encerrado em agosto de 2018, ante o mesmo período de 2017. A corrente pró-doações e campanhas de conscientização tem relação direta com o aumento nos números relacionados a transplantes no Brasil. Dados divulgados pelo governo federal mostram o crescimento entre janeiro e junho desse ano da quantidade de doadores efetivos no país, que passou de 1.653 para 1.765. Aumento de 7% contribui para a ampliação dos procedimentos que melhoram a sobrevida dos pacientes. O sábado foi de prova para alguns jovens na Univates. A Olimpíada Nacional de Ciências é realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e faz parte de um programa da Sociedade Brasileira de Física, da Associação Brasileira de Química e do Instituto Butantan. A prova é para estudantes do ensino médio e do último ano do ensino fundamental. A ideia é estimular o interesse para ciências naturais. Desafio! Alunos de ensino médio e do nono ano do ensino fundamental participaram da Olimpíada Nacional de Ciências. Instigar e dar oportunidade aos alunos a verificar se realmente essas áreas que eles gostam, porque às vezes eles terminam o ensino médio e estão meio perdidos ainda, não sabem realmente qual a área que eles vão atuar. Então essas provas, que é das Olimpíadas Nacional de Ciências, elas envolvem matemática, química, física, biologia, então serve também para auxiliar eles para ver se realmente quais as áreas que eles gostam ou gostariam então de seguir como uma profissão. Olimpíada de dois em dois anos, primeira edição em 2016, agora a segunda, pela primeira vez acontece em Lajeada. Que cada vez mais a gente consiga incentivar e mostrar também essa área das ciências para os alunos. Quatro horas de prova, seis questões no conteúdo química, física e biologia. Então a gente na escola, a gente procura sempre incentivar eles a fazer as provas, né? A gente tem as aulas experimentais que a gente faz também, então nesse lado já instigando os alunos com esse olhar científico, né? Olhar para um fenômeno físico, químico ou até mesmo biológico com um olhar diferente, né? Da ciência em si. Então na escola a gente tem não só de provas, análise de experimentos em si, mas a gente incentiva, a gente tem simulados na escola e participa também de outras Olimpíadas, né? Onze alunos concentrados, duas escolas, uma de Venanço Aires e a outra de Lajeada. A aprendizagem deles não fica só restrita dentro da escola, né? Então nesses momentos é de extrema aprendizagem e é o que a gente valoriza e o que a gente incentiva deles também, né? Para eles terem esse olhar fora da sala de aula e muitos acabam não vindo, né? A gente teve alguns alunos que não vieram, como se fosse uma prova de resistência, digamos assim, né? Mas os que estão aqui porque realmente gostam de fazer, né? Eles são instigados, eles são curiosos e eles gostam de serem desafiados, né? Então por isso que eles estão aí. Não é só parar, enfim, seguir uma vida, uma graduação, mas o mercado de trabalho prepara e ele está exigindo cada vez mais aqueles alunos, né? Que se ousam, né? Então vão em busca de Olimpíadas, busquem o extra, né? Que a escola, na verdade, ela é um suporte, ela mostra caminhos, né? E o aluno também, ele tem que buscar essa gana de tentar se superar cada vez mais, né? Então as Olimpíadas também tem isso, é buscar os nossos destaques, né? Que futuramente vão ser os nossos profissionais. E no próximo bloco, o horário de verão vai começar mais tarde esse ano. As eleições vão causar mudanças até no cronograma do horário de verão. Normalmente o início é a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro, mas nesse ano foi adiado para 4 de novembro, primeiro domingo depois do segundo turno. O horário de verão foi criado para contribuir na redução do consumo de energia, mas a medida só funciona nas regiões distantes da linha do Equador, porque nessas estações os dias se tornam mais longos e as noites mais curtas. Ele já era previsto de existir desde a década de 30, né? Então dos anos 2000 para cá a gente vem vivendo mais essa realidade do horário de verão, né? E o que acontece? A ideia inicial sempre foi a economia de energia, né? Então ele existe em vários países, né? O horário de verão é aplicado em vários países em função de que nós temos picos de consumo de energia durante o dia, né? E seria no início da manhã, quando as pessoas acordam, então, enfim. E ao final do dia, quando vão tomar banho. E isso geraria um consumo maior, uma necessidade de energia maior, de produção de energia maior, seja termo ou hidrelétrica, né? Ou qualquer outra forma, para que se desse conta desses picos de consumo. Com 15 dias a menos, o novo horário vai durar cerca de três meses. Termina em 6 de fevereiro de 2019. Economicamente, financeiramente, ela é relativamente pequena, né? Os últimos dados que a gente viu aqui, em torno de 140, 160 milhões de reais durante todo o período de vigência do horário de verão. Isso do ponto de vista de consumo é 2, 3%, 4% no máximo, né? Isso é baixo, se for levar em consideração o total de consumo de energia no país, né? Então, fazer todo um período enorme, assim, de mudança de um hábito biológico até das pessoas, em função dessa economia, ela é questionável, né? Mas é possível que a data seja mais uma vez alterada. O Ministério da Educação pediu ao presidente Michel Temer o adiamento do início do horário de verão em função das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. A avaliação do MEC é que a alteração de horário poderia gerar confusão, fazendo com que os candidatos possam perder o exame devido à alteração no horário. Agora falamos de esporte. Atualmente, o Lajadense é o quarto colocado com nove pontos. Até agora, foram oito partidas. Duas vitórias, três empates e três derrotas. Próximo partido, Alviazul, é sábado contra o Inter de Santa Maria. No final de semana, a LAF foi até a Uruguaiana enfrentar a EU. Precisava vencer, mas não conseguiu. Foi derrotada por 3 a 0. Ainda tem uma partida, mas com esse resultado, não tem mais chances de classificação para a próxima fase. E mais notícias às seis e meia da noite, no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto